Vamos nessa? Você tá com a cara de sono. Mas agora a gente acorda. Sabe por quê? Porque eu sou Paulo Coy. Eu sou Humberto Siciliano. E faltam 30 minutos para o fim do mundo, senhor Humberto Siciliano. O que é que nós estamos fazendo aqui em vídeo? Muito bem, muito bem. A gente já teve um podcast há, sei lá, 10 anos atrás. Exato. Era um podcast só de áudio, ainda não existia essa coisa de podcast em vídeo naquela época. Sim. Esse ano a gente retomou com essa ideia. A gente tem um podcast no Spotify. A gente publicou aí, acho que, praticamente 20 episódios. De forma quase irregular. Quase irregular. Não deu o deslizamento aqui e ali, mas... Acontece. Acontece. Vida adulta. E a gente falou, por que não fazer isso em vídeo? Exatamente. Já que o podcast se popularizou em vídeo, por que não aproveitar este momento em particular em que o mundo geek, a cultura pop está dando aquele burburinho com o lançamento de temporada nova de série? Então, vamos experimentar fazer o nosso podcast em vídeo também com esse programa extra especial sobre a segunda temporada de House of the Dragons, que começou hoje. Hoje. Sim, meus queridos. Estamos gravando este episódio sobre o primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragons, logo após termos assistido o primeiro episódio e é isso que nós vamos fazer a partir desta semana com episódios especiais sobre cada episódio da série House of the Dragons. Mas muito importante, quem já escutou a gente no Spotify ou já escutou a gente no Spotify já sabe como é que funciona porque o 30 Minutos é um formato peculiar. Bem peculiar, né? Como a gente falou, o nome do programa é 30 Minutos para o Fim do Mundo, Então, basicamente, é um programa pré-apocalíptico, pois são os últimos 30 minutos antes do mundo acabar e nós vamos utilizar esse tempo para discutir sobre algum assunto de nosso interesse e hoje, em particular, vamos falar sobre... Tá, mas o que acontece quando... Que acabam os 30 minutos? É, exato. Então, o mundo acaba. Simples assim. Afinal de contas, faltam 30 minutos para o fim do mundo.